Boa noite, mano. Gostaria da tua análise do jogo e começar abordando a questão física. Após o último jogo, você falou bastante sobre a questão do desgaste físico e nos pareceu hoje, principalmente na parte final, o time estava bastante cansado. Gostaria que você falasse sobre a tua decisão de começar o jogo com força máxima, se você atribui a isso ou a algum outro fator, a má atuação que o time teve na derrota de hoje. Bom, vamos tentar, aliás, o jogo. Boa noite a todos. Achei que o primeiro tempo foi um primeiro tempo em que as duas equipes produziram pouco, quase que nenhum lance a rigor mais bem construído. Achei que a gente tinha mais volume até, mais controle do jogo, mas não conseguia traduzir esse volume em chance, em oportunidades na frente. Me parece que esse foi o defeito da equipe na primeira parte. Eles tiveram a penalidade máxima, um lance de infelicidade nosso que acontece. Tomamos o gol e acho que o São Paulo fez um segundo tempo melhor do que o nosso. Acho que a nossa equipe sentiu um pouco a questão técnica mesmo. Não senti nenhum tipo de cansaço maior na equipe que fosse a explicação para a equipe não ter conseguido fazer. Acho que nos outros jogos a gente tem feito mais controle com mais conclusões, com mais lances objetivos. Acho que hoje a gente esteve distante dessa equipe. E essas coisas às vezes acontecem, às vezes é mérito do adversário. Marcou bem, não permitiu as jogadas que a gente está acostumado a fazer. E sempre vou ver a questão coletiva da equipe, não vamos individualizar, porque não é esse o caminho da gente ficar fazendo a análise mais correta daquilo que está acontecendo com a gente. Acho que são jogos parelhos, são jogos difíceis de serem jogados. Um campeonato como esse, você enfrenta adversários grandes como São Paulo e outros tantos. Você vai ganhar, vai perder, às vezes vai jogar bem, às vezes não vai jogar tão bem. Acho que a gente precisa ter tranquilidade nessa hora para minimizar as dificuldades que vamos passar. Não tem jeito, vamos passar por ela, para depois termos mais condição de como a equipe responder bem em todas as competições. Bruno, boa noite. Foram 15 finalizações internacionales a partir do adversário. Ah, desculpa. E apenas 4 no gol. Esse número te preocupa de alguma forma? Preocupa, sim, porque em 15 o aproveitamento é baixo e temos jogador com qualidade técnica para fazer melhor. Então acho que vamos continuar trabalhando para que isso melhore. Vamos continuar trabalhando para não tomar gols, acho que estamos tomando gols também com facilidade. O adversário não criou tantas chances para fazer, então temos que cessar isso. Não é um número bastante grande de gols sofridos na temporada, estamos dentro da média da maioria das equipes de futebol de um modo geral. Mas acho que em momentos importantes do jogo você precisa ser mais resiliente, não pode sofrer o gol com tanta facilidade. Acho que vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando para isso. Já estamos trabalhando, vamos continuar. Aqui é a Tazman, boa noite. Após o jogo contra o Flamengo e pela forma como foi, a vitória no último minuto, praticamente, todos esperavam que fosse a virada de chave para o lado bom da temporada. Mas depois dessa partida veio a derrota para o CSA, embora a classificação dos pênaltis, vitória diante do Goiás, empate diante do Nacional para a Libertadores e hoje a derrota para o São Paulo aqui no Morumbi. Por que o Inter ainda oscila tanto na temporada e qual o motivo dessa irregularidade? Olha, não acho que a gente oscile tanto, acho que já falamos até sobre isso. Nossa equipe tem mantido mais ou menos um padrão. Melhorou a criação, melhorou a construção das jogadas nos últimos jogos, melhorou o ritmo. Mas essas questões de jogo, de resultado, elas vão estar presentes no campeonato duro como é esse. Então temos que ter o discernimento necessário para saber o que temos que fazer e aquilo que é normal dentro da competição. Mano, o que é o fundo ainda, por favor? O senhor falou anteriormente sobre a questão que envolve a facilidade por tomar gols, também respondeu sobre a dificuldade ofensiva. É uma questão coletiva, me parece, com dificuldades em todos os setores. Por que em maio ainda com dificuldades em todos os setores? Pois é, não temos todas as respostas. Se tivéssemos todas as respostas, provavelmente já teríamos todas as soluções. Eu acho que é importante a gente, nessa hora, eu como treinador, encontrar uma maneira firme da equipe jogar. Queremos propor, estamos propondo na maioria dos jogos, mas não estamos decidindo. Se não temos um poder de decisão tão grande, então talvez temos que propor um pouquinho menos, para sofrer menos defensivamente, simplificar mais, para retomar a confiança. Quando essa confiança estiver de volta, podemos caminhar na direção que estamos caminhando. Boa noite. Boa noite. Aqui em São Paulo, para a gente, que eu percebo o trabalho de perto, o Forte é uma equipe compacta do Magrimeiros, principalmente no sistema defensivo. Tem assim um comitivo vencedor lá atrás. E o senhor tem como costume oportunizar alguns garotos também no sistema defensivo. Primeiro, o Nicolas Hernandes, o jogador jovem, ainda não jogou o Camargo. Ele não teve essa oportunidade. E por que essa facilidade de tomar gols? E qual é a característica do seu trabalho, como a defesa sua? Pois é, já foi muito criticado por isso. Cada equipe tem a sua característica. Os jogadores têm a característica. Quando o ano passado tínhamos um volante um pouco mais de contenção, e chegamos a ter ele completo, que foi o Gabriel, acho que a equipe esteve mais segura nesses aspectos. Acho que conseguimos unir a característica do jogador com uma boa experiência e leitura de jogo. Acho que essas coisas todas se somam. E agora, achei que o Campanharo deu uma boa segurança para a equipe também. Ali é uma boa qualidade de construção de início de jogada. Mas acho que o futebol é um todo, né? Às vezes você passa por momentos onde as coisas acontecem com mais facilidade para o adversário. Eu acho que isso tem a ver com um pouco de confiança, um pouco de questões nossas de comportamento, às vezes. Uma resiliência um pouco maior nos momentos de dificuldade que a gente passa e que são os momentos bons do adversário. Acho que precisamos aliar tudo isso, somar tudo isso, para entregar algo melhor. Mais constante. Não falo individualmente, porque não é correto. Certamente, se está no grupo, como todos no ano passado jogaram, ele também vai jogar. Mano, boa noite. A gente já falou muito sobre 2022 e parece uma pauta repetida, mas é o fato que o Inter foi um adversário mais indigesto no ano passado. O Inter chegou a seu décimo jogo hoje, somente duas vitórias fora de casa, pelo Galchão, contra o Brasil de Pelotas e contra o Aimoré. Por que você acha que o time se porta diferente fora de casa, que os resultados não vêm, foram impactos, alguns celebrados, outros lamentados? Mas por que o Inter tem tanta dificuldade de vencer fora de casa? Às vezes tem dificuldade porque cria pouco, como hoje. Às vezes tem dificuldade porque cria bastante e não faz. E às vezes tem dificuldade porque tem sofrido gols com frequência. Acho que todos vocês sempre elencam mais ou menos as mesmas coisas e eu concordo com vocês. Acho que aqui precisa estar melhor, vamos trabalhar para ela estar melhor. Mano, o ano passado o time tinha uma consistência defensiva, tu até falou do Gabriel, né? O Campeonato Brasileiro do ano passado acabou em novembro, o Gabriel dava uma consistência defensiva ao time internacional. O Campeonato Brasileiro acabou em novembro do ano passado. Nós estamos em maio de 2023 e o Inter não tem o primeiro volante com as características do Gabriel, que dava essa consistência defensiva que tu precisa. Será que a senhora vai ter isso novamente no Internacional quando o Gabriel voltar? Primeira coisa, eu acho que é importante deixar claro. Nós não atravessamos todos os problemas que atravessamos somente por causa do Gabriel. Seria uma mentira para tentar justificar alguma coisa que não é verdadeira. A equipe tem condição de resolver os seus problemas de várias maneiras. Então ela tem que saber resolver e vamos trabalhar para isso. A equipe tem condição de resolver os problemas dizerem que podemos resolver. Vamos lá. A equipe tem condições ali em uma divisão de stabilidade por espíritas! Mais dois 문иваем.